Diz aí galera! Trazendo hoje mais 1360! Fazia tempo que a gente não trazia uma unidade aqui né? Tá difícil galera, tá difícil você conseguir hoje aparelhos nesse estado aqui pra oferecer pra vocês tá? Esse aqui em especial tá mais extremamente novo tá? O painel original, serigrafia 100%, a tampa ainda original, ainda não foi pintada, pintura original, está com alças, a traseira muito bonita. Quem tiver interesse tá? No amplificador, na descrição do vídeo vai ter nosso contato tá? Caso vocês queiram comprar diretamente conosco e também vai ter o link do site tá? Pra você comprar parcelado. Diretamente conosco, a gente sempre fala aqui ó, a gente sempre faz uma coisa melhor pra você tá? Então se você tiver interesse em comprar diretamente conosco, vão ter um valor diferenciado aí. Show de bola? Agora antes de continuar testando, pessoal que não se inscreveu em nosso canal ainda, aqui a gente só fala sobre essas gerações de aparelhos né? Aparelhos dos anos 70, 80 e 90. Aparelhos aí ó, todos nesse padrão aqui galera. Todos show mesmo. Galera, é isso aí ó, vou testar né, vou testar esse amplificador aqui, é um amplificador pra quem não conhece dos anos 80, o Gradiente aí, um dos top da Gradiente. Ele dá 80 watts RMS por canal em 8 ohms e 120 watts por canal em 4 ohms. Então vamos lá ó, vamos começar a testar aqui ó, vou zerar as equalizações aqui. Tá? Dá um gás aqui ó, agudo. Médio. E o grave galera? Grave dele bacana hein? Vou desligar os dois sistemas de caixa, ele tem sistema A, você pode ligar duas caixas. E o sistema B mais duas caixas. Show? Aqui ele tem um sensibilidade do VU, tá? Quando você volta, você pode dar um gás aqui ó. Beleza? Quando já tá saturado aqui no final, você levanta, ele volta, ele volta no início e começa novamente. Aqui são os tapes monitores, tá? Esse áudio aí tá entrando pelo tape monitor B, tá bom? Tá acionado aqui ó. Depois vamos testar o tape monitor A, Turner e os fonos. Beleza? Agora os canais galera. Canal L. O canal R. Show de bola os canais. E agora? Vamos pular pro fono? Vamos pular pro fono. Vamos colocar no fono 2. Vocês sabem né galera? Pra vir pra essa chave aqui, tem que desativar os monitores ó. Esse é o fono 2. Ele tem fono 1, fono 2, tá? Eu liguei um tocadisco no fono 2, mas o fono 1 já tá testado. Aqui é o fono mix, pra você fazer uma mixagem. Caso você tenha dois tocadiscos aí, quer fazer uma brincadeira aí, uma graça. Beleza? O que mais? Fono show de bola. Agora vamos testar o tuner. Tuner show de bola. Agora o tape monitor A. Bacana galera, ó. O amplificador tá com alças e alumínio escovado. Padrão 19. Bacana? O que que faltou? Então acho que é isso aí né galera? Não tem muita coisa pra testar. O amplificador tá muito novo. Impecável. Como eu disse. Quem tiver interesse, tá? Mandamos fotos pra você. De todos os ângulos, inclusive da parte interna, tá? Esse amplificador na parte interna é incrivelmente original galera. Até as amarrações que vinham dos fios, é original. Fora do comum. Quem tiver interesse, a gente manda foto pelo WhatsApp. Show de bola? Então é isso aí galera, ó. Aqui ele tem, ó. Pra terminar. Mono estéreo. O Louders, né? Que tá ativado. High Cut e Low Cut. Uma atenuação de agudo e outra de grave. Galera, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem todos com Deus. Pessoal que não se inscreveu. Se inscreva. Ative o sininho. Pra tá sempre junto conosco aí. Bacana? Forte abraço então. Vamos dar um gás aqui no 360. Amplificador dos anos 80. Show mesmo. De amplificador integrado. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.